Nós vamos agora filmar o cara jogando um copo no chão sem quebrar Vamos ver a técnica dele, ó, o chão tá sem copo aqui na linha É no concreto também, velho No concreto, velho Aposto que vai quebrar Olha lá Sem corte, sem corte nenhum Sem nenhuma rachadura Que isso, velho Que técnica Mãos mágicas